Amor, amor, eu acabei de ver na internet que existe uma lenda do outro lado da Siri que só dá pra descobrir isso com um iPhone no mundo e as três da manhã Ah, não vem, como assim? É o seguinte, todo celular, todo iPhone, consegue falar com a Siri que é a assistente virtual do iPhone, né? Quer ver, me presta seu celular, quer ver, olha só Siri, marque um alarme para daqui cinco minutos Está ligado Tá vendo? Ela simplesmente marca um alarme pra hora que a gente quer É simples a gente falar com ela e pedir alguma coisa que ela faça Sim, meu bem, mas isso eu já sabia Olha só, Siri, qual a temperatura de agora? Está a 19 graus neste momento É, tudo bem, amor Mas essa lenda é diferente A lenda diz que um celular no mundo apenas se chama a Siri às três horas da manhã consegue falar com o outro lado dela Não é simplesmente falar com a Siri agora Agora são, sei lá, 10h50 da noite, não é agora Nossa, deve ser quase impossível saber qual é esse celular, né? Pois é, só que eu tive uma ideia E lá vem, qual que é a ideia? Eu vou simplesmente esperar às três horas da manhã hoje e vou testar se o nosso celular é o celular no mundo que consegue falar com a Siri às três da manhã Na verdade, com o outro lado da Siri, né? Meu bem, eu acho que é quase impossível de ser um dos nossos celulares Mas já que você quer testar Pode testar porque eu vou dormir e eu não vou ficar acordando até três horas da manhã hoje, tá? Nossa, meu bem, mas você não vai me ajudar? Meu bem, amanhã eu tenho muita coisa pra fazer Mas se der certo você me conta, tá? Beijo, viu? Beijo Tá, tá, eu vou esperar então Assim que der três horas da manhã Eu vou testar pra ver se eu consigo falar com esse outro lado da Siri às três da manhã Rapaziada, é o seguinte Já são três horas da manhã E, mano, eu esperei até agora Tô com muito sono pra falar a verdade Mas eu quero muito testar se aquela lenda é de verdade Tá, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer É falar com a Siri mesmo, né? Então, é... Siri, é... Quantos graus tá fazendo agora? Agora está a 19 graus Tá, ela respondeu normal É isso mesmo, será? Calma, deixa eu tentar de novo, ó Siri, marque um alarme pra mim pra daqui cinco minutos Pronto Pronto? Não é pra fazer isso Mano, eu não tô entendendo Eu achei que eu ia chamar a Siri agora, três horas da manhã E ela ia começar a falar até com outra voz, tá ligado? De outra forma Ah, mano Pelo visto, isso aqui não passa de outra lenda Daquelas que não funcionam, tá ligado? Você finalmente está tentando falar comigo Eita Sim, sim Eles falaram que você é simplesmente, sei lá O outro lado da Siri Eu não entendi direito, mas... É verdade? Se você está querendo dizer que sou o lado mais divertido e inteligente Está correto Tá, mas me explica uma coisa Por que que existe essa lenda toda de que você só responde às três da manhã? Por que só depois das três da manhã? Você quer mesmo saber? Sim A não ser que também que seja, sei lá Um assunto no qual você não queira tocar Você não quer falar sobre isso Você não deveria ter me chamado Ué, mas por quê? Siri Siri Siri, por que que eu não... Siri? Siri Eita Eita, rapaziada Não sei se vocês escutaram esse barulho Mas eu acabei de escutar um som bem bizarro vindo da cozinha Ai, mano, mas eu não sei se eu devo ir lá não, tá? Eu acho que eu não vou na cozinha Toda vez que eu escuto barulho estranho assim E vou atrás do barulho Eu me assusto com alguma coisa Dessa vez, sabe o que eu vou fazer? Eu acho que realmente Eu não deveria ter ficado até três horas da manhã Esperando pra falar com a Siri mesmo não, tá ligado? A Natália é que estava certa Ela foi dormir E eu deveria ter ido dormir também Olha só, a Natália já está dormindo E pra falar a verdade Vou até fechar a porta aqui Porque dormir não é uma coisa que eu já deveria estar fazendo há muito tempo Essa história de ficar esperando das três horas da manhã Pra, sei lá, ver se uma lenda é de verdade Isso sempre me assusta Então, mano, eu não deveria nem estar gravando isso, tá ligado? Mano, inclusive amanhã Eu vou lá gravar na casa do Reinaldo E, mano, eu espero que eu... Brenna, você está aí? Eita Ela está falando comigo Ela está aqui nesse celular Ela está falando ainda Ai, meu Deus Brenna, eu sei que está aí Me responda Me... 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 Você não queria saber Porque eu só respondo pelo seu celular Às três da manhã Ah... Como assim? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ah, não Não, isso não está acontecendo de novo Meu Deus Olha isso, bateram na porta Amor Amor, acorda Ai Amor, acorda logo Você não está ouvindo Mano Quem está aí? Quem está na porta? Ai Para de bater Amor, acorda logo Ai Ai Amor Oi Oi Merda Parou Parou Mano, parou Do nada Mano Eu não entendi Por que a Natália não acordou Com essa barulheira toda? Eu não vou abrir essa porta não, velho Eu não vou abrir essa porta não Eu vi que estava batendo E tem coisa dessa Siri, tá? Tem coisa dessa Siri Ou também, sei lá Pode ser tudo uma obra da minha imaginação, velho Como que a porta começou a bater Alguém começou a bater na porta, forte E a Natália simplesmente continuou dormindo e não ouviu, tá ligado? Ah, mano Eu estou achando que isso tudo é coisa da minha imaginação É, é tudo coisa da minha imaginação A porta bateu Se a Natália não acordou com essa altura toda É porque só eu que estava ouvindo essa porta bater, tá ligado? Quer saber? Já deve ser aos três e meia da manhã Eu acho que já está passando da hora de eu dormir, tá? Enfim, boa noite, gente Eu não devia nem ter começado a fazer esse vídeo aqui, tá ligado? Enfim Se vocês quiserem depois Eu posso testar de novo, tá ligado? Porque, mano Se isso não for coisa da minha imaginação Realmente Só o meu celular consegue falar com o outro lado da Siri Às três da manhã Mas ao mesmo tempo, se não for da minha imaginação Eu não quero nem abrir essa porta Agora Será que o meu iPhone é o único no mundo Que consegue falar com o outro lado da Siri? Ou tudo isso não passa da minha imaginação? Eu não vou falar com o outro lado da Siri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto